Sei da onde eu vim Favela É o Igui Faquistano, hein? Favela Ei, DJ Boy Não grita É o 7 É o 7 Minha cicatriz está cravada na favela Eu resisti entre bicos e vielas Ignorei certos bicos de comédia Minha raiz é inspiração, então releva Tô na quebrada, lancei minha nova tenera Aconteceu as palavras de um poeta Foi passo a passo, canetada, então já era Tô firmão com a minha mina, com a família, então já era Tô firmão com a minha mina, com a família, então já era Com a família, então já era É o 7 Minha cicatriz está cravada na favela Eu resisti entre bicos e vielas Ignorei certos bicos e comédia Minha raiz é inspiração, então releva Tô na quebrada, lancei minha nova tenera Aconteceu as palavras de um poeta Foi passo a passo, canetada, então já era Tô firmão com a minha mina, com a família, então já era Tô firmão com a minha mina, com a família, então já era Tô com a minha mina, com a minha mina, então já era Música Obrigado.